O rei antigo está morto. Vida longa ao novo rei. Sim, o cargo de um homem mais temido do mundo agora é ocupado pelo africano Francis Ngannou, que pelo poder de fogo e a força bruta, pra muita gente já era o homem mais aterrorizante do MMA há muito tempo. Não nos esqueçamos que esse tiroshot foi conquistado após 4 vitórias que totalizaram 2 minutos e 42 segundos de trabalho. Ou seja, até para pesos pesados de elite, é muito complicado resistir à pressão do predador por um round sequer. Mas também verdade seja dita, há 3 anos e meio, quando Ngannou e Steve Mjotid se enfrentaram pela primeira vez, venceu o melhor lutador de MMA. A grande questão era se nesses 3 anos e meio, que curiosamente representam mais de 40% da carreira do africano que começou há apenas 8 anos, cerca de 8 anos, houve progresso técnico por um lado e qualquer tipo de perda do outro, afinal não dá pra desconsiderar que nesse meio tempo o bombeiro esteve em 3 guerras pesadíssimas com o Daniel Cormier. Foi nocauteado em uma e absorveu 250 golpes nas duas seguintes, e isso tudo, claro, cobra um preço. Mas sinceramente, ainda que não tivesse tido o cérebro chacoalhado tantas vezes num curto espaço de tempo, simplesmente não acho que Mjotid teria vencido o Francis Ngannou que vimos na luta principal do UFC 260 desse sábado. Com o Francis 14 quilos mais pesado, com o sistema de defesa de quedas melhorado e principalmente mais maduro, contido e paciente. Kamaru Usman, o mais leve dos 3 campeões africanos que o UFC tem agora, repetiu que nem papagaio essa semana seguinte. Francis Ngannou calmo e relaxado não será vencido. Isso porque o grande pecado do Francis há 3 anos e meio no UFC 220 foi ter sido afobado, ansioso, quis terminar no primeiro round. Jogou overhand atrás de overhand com 100% da força, na esperança que o Mjotid não fosse suportar. Mas o cara suportou. Já no segundo round, Ngannou tava exausto, não conseguia nem estabelecer o jab pra manter a distância e o Mjotid tratou de o drenar com a luta agarrada. Ngannou disse que aquela noite foi a mais importante de toda a sua carreira, que ele aprendeu lições valiosíssimas sobre ser campeão e que pegada pura e simples não bastava. E olha que hoje, no primeiro round, ele quase cometeu o exato mesmo erro de se emocionar e jogar a energia fora. Logo no início, o Mjotid tentou um single leg, enganou, defendeu fazendo o sprawl e ao invés de desengajar, ficou bem tentado a provar a evolução no setor. Estabeleceu ali um breve concurso de macheza, tentando botar o Mjotid pra baixo, até levar um esforro monumental do próprio Usman, que tava no corner ali exatamente pra passar a perspectiva de um campeão do UFC. Usman berrou. Calma, calma, para. Enganou, obedeceu e foi premiado. E olha que curioso, se na primeira luta, o overhand de direito, seu golpe mais pesado não trouxe o cinturão, dessa vez, os seus dois golpes mais leves fizeram o serviço. Foi um jab de esquerda que balançou o Mjotid no início e um cruzado de esquerda também que o desmontou. E aí é que tá, quando você tem esse tipo de poder de fogo capaz de causar um traumatismo craniano, cada vez que balança as mãos, o desequilíbrio fica muito grande. É bem possível, por exemplo, que o Mjotid ainda seja um lutador de MMA melhor, mais completo tecnicamente. Mas como o Ted Atlas, um dos primeiros treinadores do Mike Tyson, diz, quando você tem um apagador, uma borracha nas mãos, você pode se dar ao luxo de cometer certos erros técnicos e ainda assim resetar tudo, prevalecer. Foi mais ou menos o que eu disse na prévia. Não achava injusto o enganou ser o favorito depois de ter perdido a primeira luta. Porque ainda que não tivesse evoluído, ele ainda precisa de um toque pra vencer, enquanto pro Mjotid demanda 25 minutos irretocáveis. Jornada longa, dura, mas com final feliz pro Predador, né? Que foi criado na extrema pobreza em Camarões, chegou a ser morador de rua quando migrou pra França e hoje tá no topo da cadeia alimentar do MMA. Sendo que na próxima rodada ainda tem a oportunidade de expandir imensamente o legado enfrentando o John Jones, certo? Não tão rápido. Enganou Kerr Jones, disse que já estará pronto em junho e julho pra categoria andar novamente, mas nesse momento começou uma guerra de bastidores entre Dana White e o John Jones. Primeiro o Jones tuitou, Vamos brincar e depois me mostre o dinheiro. Traduzindo, ele deixou a categoria até 93 quilos porque queria receber mais. Os cerca de 6 milhões por apresentação estavam defasados na opinião dele e como peso pesado, o Jones achou que receberia um aumento. Acontece que esse foi o raciocínio do cara. Dana White nunca deu qualquer garantia que isso aconteceria. Tanto que na coletiva de imprensa após UFC 260, o presidente começou dizendo o seguinte, abre aspas, Se eu sou o John Jones e estou assistindo essa luta em casa, mudo pra categoria até 84 quilos. Isso já é uma pressão por si só, mexendo em público com o brilho de um atleta altamente competitivo. Depois, Dana disse basicamente que Jones pode sim conseguir essa luta. Hoje, inclusive, basta apenas topar o que eles vão oferecer. Completou com aquele papo de que muitos lutadores dizem que querem lutar, mas nunca chegam a um acordo, dando a entender que o cara pode se esconder atrás de um pedido alto de grana e que Derek Lewis é o próximo da fila e vai enfrentar o Francis enganou pela segunda vez caso o John Jones dificulte as coisas. Jones no Twitter já rebateu com um, abre aspas, Ok, o Derek pode ter a luta. Já tem uma carreira de rol da fama. Agora preciso ganhar o pão. Portanto, a super luta depende bastante de um acordo financeiro. Então não contem com o ovo no bumbum da galinha aqui. Quanto ao Miotic, ainda é o maior peso pesado da história do UFC e se eu fosse ele, tiraria um bom tempo pra descansar pro corpo recuperar de tantos danos. E quem sabe, com mais uma vitória qualquer, correr atrás da trilogia com o novo campeão. Sinceramente, não acho que ele vence o enganou que vimos hoje, mas pela bagagem histórica, Miotic tem todo o direito de pelo menos tentar. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam desse massacre do enganou? Começou agora um novo reinado no peso pesado e pode durar muitos anos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, considerem virar membro do canal do 6Round clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo pra concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo também. Ainda fiz mais duas resenhas desse UFC 260, falei sobre Vicente Luke e Tyron Woodley e Thomas Almeida vs Sean O'Malley, os links vão aparecer aqui do lado assim que as resenhas estiverem disponíveis. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.